Se fôssemos avaliar hoje, eu acho que em termos de Brasil, nenhum piloto conseguiu tantas vitórias como o Júlio César no decorrer do seu tempo de motocross. Júlio é uma lenda que jamais vai ser a esquecida, que dentro de todos os esportistas, como pessoa, como amigo, brincalhão, ele tem uma resistência física que era incalculável. A gente não sabia como isso acontecia com ele, que enquanto a gente treinava três meses para uma prova, ele treinava três dias e conseguia se sobressair melhor. Então, é sem palavras contra a determinação dele no motocross.